GR que tá no toque dessa cachorrada Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Bruna e PZS Se eu fosse um super herói, eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem se aferra com a minha vida Foi sinceridade, eu vou te falar, pode ter certeza, eu te garanto Melhor coisa do mundo é ver você sentando, sentando, sentando Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você sentando Esse NN que falava o que não falou ainda Eu vou te falar uma coisa que não te falei ainda Pense em você todo dia, não consigo mais viver Sento sentando por cima, não consigo mais viver Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você sentando Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você sentando Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr Atrás de quem só ferra com a minha vida Com sinceridade eu vou te falar Pode ter certeza eu te garanto Melhor coisa do mundo é ver você sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você sentando Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você sentando Esse NN que fala o que não falou ainda Eu vou te falar uma coisa que não te falei ainda Pense em você todo dia Não consigo mais viver Sento sentando por cima Não consigo mais viver Sento sentando por cima Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você sentando Sentando, 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 sentando Melhor coisa do mundo é ver você sentando Melhor coisa do mundo é ver você sentando